Música Hoje vocês vão aprender a fazer uma deliciosa sobremesa com apenas 3 ingredientes Então se inscreva no canal caso você não for inscrito e deixe aquele like para fortalecer o canal Agora sim, vamos para a receita Para essa receita você vai precisar de 1 ovo E também você vai precisar de 2 colheres de sopa de nescau E 1 colher de chá de fermento químico Agora é só misturar tudo muito bem até ficar uma massa bem lisa e homogênea E agora você vai pegar uma caneca, nesse caso tem que ser uma caneca grande Essa caneca aqui tem 350 ml E agora é só você despejar essa massa dentro da caneca E agora você vai levar para o micro-ondas por 1 minuto e meio a 2 minutos E sempre pausando porque senão ela transborda Então sempre fica vigiando, não vai deixar lá 2 minutos no micro-ondas sozinho não Porque senão vai acabar fazendo um estrago E agora é só transferir para um prato E nessa parte é totalmente opcional Eu estou utilizando aquela cobertura para sorvete Só para dar mais um charme, uma graça Um pouquinho mais de sabor para o nosso bolinho Mas é totalmente opcional, gente Se você não quiser, não precisa Pode acompanhar com sorvete também Que fica maravilhoso E aproveitando para pedir para vocês, se você não é inscrito no canal ainda É só você clicar aqui no botãozinho vermelho e se inscrever Porque vocês não vão se arrepender Porque aqui no Receita de Cada Dia tem receitas maravilhosas e super fácil de fazer E também já deixa aquele like para fortalecer o canal Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like E também comente aí se você já fez bolo de caneca na sua casa E eu gostaria de saber como que você fez Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Ah, e segue o nosso Instagram Para você pegar mais dicas, mais receitas Que é bem legal, beleza? Então é isso aí, um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau